Somos trabalhos, depois eu vou dizer os trabalhos que eu já anotei, tá? Então, os que estavam por entregas aqui, eu vou falar, estou até colocando as notas no verso, mas não vou devolvê-los já. Não vou devolvê-los já, por quê? Porque, como a gente, apesar do trabalho de vocês, não ter relação com o que nós falamos na semana da presença negra, mas vou aproveitar, já que nós vamos expor depois dos trabalhos que eu estou expondo lá, eu vou também expor os brazões de vocês lá embaixo, né? Afinal de contas, ficou muito bonito, está dentro do tema de que o sexto ano está trabalhando. Então, também vou colocar lá, vou fazer uma parte só dos brazões do sexto ano. Depois que eu fizer a exposição, eu recolho e entrego a vocês, tá bom? Então, eu vou primeiro, vou só concluir quem vai entregar hoje, né? Então, vamos ver. Primeiro candidato, vamos lá, deixa eu ver. E aí, vamos lá, Maria. 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 Obrigada. Esse senhor, eu acho que com a falta do contato da gente, né? Tem que ter feito junto. Olha, vai ter que guardar a mão de um lado. Fazer um que meou. Esse aqui eu vou. Fazer um que meou. Pode chegar na caixão de casa. Olha aí. Fazer um que meou. Olha, olha, olha. 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 Olha, olha. Olha, 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 olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. bem cedo aqui, já fazia os grupinhos com as cadeiras, avisava que cada um ia trazer e a gente fazia o trabalho físico. Aí eu não ganho se o aluno está fazendo o mesmo ou não. Mas, através desse trabalho, eu pude perceber que eu não vou ficar bastante. Então, eu gosto de valorizar muito o que é feito pelo aluno. Não importa se não foi bem feito, se não foi aquela perfeição. Não importa se na hora da gente fazer, trabalhar uma música, os alunos não conseguirem cantar corretamente, não é assim nada, não importa. O que importa é que eles estão ali participando. Eu também não tenho mais voz pra cantar, nunca fui cantora, mas eu não quero cantar, Então, a gente precisa ter essa consciência pra, antes da gente simplificar o trabalho do outro, pensar no seu. Eu acho isso. Então, pra mim, o valor do trabalho do aluno é o que ele fez. Só pra dar um exemplo, né? Eu já estava contando isso lá em cima, são coisas que acontecem na vida da gente e a gente não esquece. Uma vez, né? Trabalhamos esse período medieval já, alunos anos atrás, eu pedi que os alunos não tenham adicionado, nem sugestões. Não foi brazões, mas foram espadas, tinham papelão, lanças, chegavam de vassoura, escuro, coisas que eram do período medieval. Alguns fizeram maquetes das terras, né? Que a gente vai trabalhar no capítulo 12. Cada um fez. Teve gente que vestiu bonecas, de acordo com a época. Teve alunos que se vestiam. Então, cada um fez aquilo que achou que era legal, que me pudesse. E, por exemplo, tem as coisas tudo lá em exposição. Outro professor foi questionar se aquela lança não era lança medieval. Uma lança que a gente fala é que é uma lança. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aí, os alunos... Eu dei a ideia. Gente, pode fazer a lança. Cabe de maçoura, bota cartolina. Forra a cartolina com papel dourado. Ou prateada com papel laminado. Pode fazer de enfeite. Fechei aquele pé. Aí, foram me questionar que a gente não tinha lança medieval. Eu falei, é. Ah, mas aquilo não se parece. Eu falei, você queria o quê? Que os alunos fossem num castelo medieval lá na Europa buscar uma? Estou de raiz. É. No bloco, no bloco, no bloco, no bloco. Aí, a pessoa falando, você vai considerar? Eu falei, já está considerado, está com nota. No bloco, no bloco. Eu pedi para fazer, ele fez o que ele sabia fazer. Não era nem a nossa indígena. Por quê? Não tinha penas de peixe. A nossa, Deus sabia o que foi, o que Deus fez pedido. Então, se eu faço um trabalho, toda vez que eu faço um trabalho, eu sempre, eu explico, eu coloco o passo a passo. Se for um trabalho escrito, pesquisa, eu coloco lá o modelo, como é que você vai fazer. Tudo para orientar o aluno. Agora, não tem para mim dizer que o trabalho do aluno não era aquilo dentro, não, peraí, a pessoa sou eu, a pessoa sou eu, a pessoa sou eu. Então, eu valorizo o trabalho do aluno. E tudo isso mesmo, porque eu fiz o que era do trabalho, estava baixo, estava dentro do meu trabalho. Eu falei, eu rouco, eu rouco, eu rouco. Ela não viu. Ela não viu. Não, foi eu com a coordenação de uma outra escola. Quer dizer, foi isso, porque o outro professor falou que ele não era a lança. Ela falou que eu, que ele vai fazer. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Não, não. Gente, eu, hoje eu não estava contando essas histórias lá de cima para a gente. O que eu penso, o que o aluno faz, o que o aluno faz, ele fez, o jeito que ele fez, está valorizado. Foi ele que ele fez. Ah, teve ajuda, pai, amor, meu irmão, ajudou, não tem problema. Mas a gente vê que foi um trabalho que o aluno fez. Aí, eu não vou considerar que tem que estar perfeito na obra de arte. Ah, eu não sei se não. Se eu tiver que brigar pelos meus alunos, eu digo, eu vou achar que não. Bom, deixa eu colocar isso na fita, eu vou colocar a nota de hoje. Gente, olha só. O que eu estava fazendo... Pode pular para frente. Pule para frente, eu quero você aqui. Juntinho a mim. É um amor assim, fenomenal. Entendeu? Isso. Quero que você fique assim, bem próximo, para você participar bem da aula. Gente, o que eu fiz? Ah, sim. Deixa eu ver. Dentro do... Ah, vamos por parte, são tantas coisas. Lá no sexto, na linha 2, eu já resolvi. Eles vão apresentar, tipo, um jogral. Já tem apoio aqui. É um jogral, só que foi dividido em duas grupos. Meninos e meninos. A apresentação, no caso aí, sobre... É... É... Abre... Abre... Alguém passando mal ali? A minha? É? Não, eu não sei. É? É? O povo... Não precisa abrir? Não precisa abrir? Não, é o presencial da minha dona. Tem mais de... Eu posso falar? Eu posso. Se eu puder falar, eu agradeço. Porque eu não vou falar alto se não há necessidade. O aluno deve esperar a sua vez de falar. Né? Então, detalhe. Chorando? Ah, eu não me levou, mas eu não me levou. Então, mas está dentro do que foi pedido? Você viu o dos trabalhos dos colegas? Então, você acha que está mais ou menos parecido com o dos colegas? Você acha que você vai receber esse papelzinho aqui, molhinho aqui? Como é que foi para fazer? Acho melhor você levar esse trabalho, refazê-lo e trazer na terça-feira. Sendo que ele valerá cinco pontos. Eu acho que mesmo que se você entregue hoje valendo oito, a nota vai ficar um pouco baixa. Ó, desculpa, é sete. Desculpa, é porque oito é o da outra turma. Então, eu acho, né? E se vocês concordam comigo, o trabalho dela não está com o que a gente, com o que vocês fizeram. Então, se ela entrega hoje, eu acho que a nota vai ser bem mais baixa. Estou dando a oportunidade a ela de levar, refazer, como de todo mundo que apresentou aqui, colar no papelão, fazer maiorzinho, todo pintado, direitinho, para trazer na terça-feira, mesmo ele valendo oito. Se ele vier todo direitinho, tem a chance de ganhar cinco. Vocês não acham que é uma boa, né? Uma boa sugestão? Até a aula de vocês eu terminar. É, qual o nome? Letícia, você entendeu a minha colocação? Você quer fazer isso? Tá? Então, você leva, ajeita ele, tem o resto da semana para fazer. Você viu como é que os colegas fizeram? Então, aí você faz para trazer na terça-feira, que o segundo é feriado. Tá bom? Não esquece, não. Ok? Tá bom, então. Eu chego com o edifício dos colegas, mas... Então, peraí, olha só. Por gentileza. Então, dentro do que nós falamos ontem sobre a apresentação, como eu disse... Ih, gente, eu acho que você tinha que ir lá no meu nome. Peraí. 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 Eu quero ir lá. Ah, eu tenho que ir lá. Só dar um... Não, não, não. Pode sentar. Pode sentar. Eu podia falar com a doerra. Momentinho. Mas eu estou... Momentinho. Eu vou lá só um minuto. Um minuto. Por gentileza, eu não... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu vou atingir. E o pátio? Eu sei que eu vou... Então, eu vou atingir. Aproveita, deixa o livro aberto. Porque aí, depois, eu vou fazer a revisão oral. Tá bom? Vou fazer. Não, só o dia só. Tá? Eu vou atingir. Eu vou atingir. Oi, agora. Eu vou atingir. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Gente, cadê a tia? Eu também não sei não. Eu também não sei não. Eu também não sei não. Para, Bruno. Nossa. Parece que ela morreu e nunca mais roubou. Dizem mais, Bruno. O Bruno falou isso, agora eu fiquei aqui na minha mente. Ela falou na China. Ela na China, sabe? Nunca mais voltou. Mas eu não sei. Ele falou, então eu estou fácil. A gente não vai ficar grave. Mas eu não sei ainda. Talvez eu. Agora eu vejo que na minha mente era um tiro ali, um qualquer tiro, um tiro nativo que e a tia no Rio. E todo mundo está desesperado lá na sala. Isso na minha mente. Olha só, eu fui lá explicar a outra turma como vai ser a apresentação dele. Apesar de não ser professora mais dele, mas eles eram alunos que sempre topavam essas coisas diferentes que eu propunho. Então, gente, olha só. Professor, eu não entendi o que você falou. Só um minutinho. Então, olha só. Eu vou colocar o vídeo. Eu achei um vídeo do Chico. Tem dois. Esse outro, do racismo, não é muito bom para sexto ano, porque não é porque tem nada de mais, coisa feia escrita, nada disso, não. É porque é um conteúdo que é mais para nono ano. Tudo que está na música, vocês já viram que ele menciona na música o conteúdo, né? O conteúdo que ele coloca. Eu vou colocar primeiro. A gente vai ouvir. Depois, a gente vai tentar acompanhar. Eu vou postar na plataforma o vídeo e vou trazer para a semana que vem a letra para todo mundo plantar direitinho. porque na hora da apresentação lá embaixo não vai ter um vídeo passando. Eu vou colocar só a música e a gente vai cantar acompanhando. Vai ser lá embaixo. Olha só, presta atenção. Não é nada demais. Vejam que eu não estou trabalhando com os oitavos enormes, enormes, enormes. Mas eu fui propor essas atividades com eles também. E eles aceitaram, porque já foram meus alunos de fazer N trabalhos. Então, eles sabem como é que eu faço. Por exemplo, eu pedi a alguém, um voluntário, lá no nono ano. Aí eu esqueci o nome do colega lá, levantou a nota. Aí o pessoal, e logo você, eu falei, vem. Eu falei, ele nunca deixou furo comigo? Aí os alunos, é, com a senhora, ele nunca deixou furo. Eu falei, então, então eu tenho que acreditar que ele ainda é responsável, pelo menos comigo. Então, para vocês verem, às vezes é um aluno que ninguém diz, ah, aquele aluno nunca faz nada, não é legal. Mas ele comigo, ele teve uma participação em todas as atividades excelentes. Então, eu não posso desmerecê-lo, já que ele se voluntariou a distribuir as tarefas, né? Então, eu sou muito assim. E eles me conhecem, sabem. A última feira que nós trabalhamos aqui, nós ralamos muito, tinha vários grupos, cada um apresentando uma coisa. A gente ficava aqui de tarde, ensaiava as músicas, cantava. Eu passava o vídeo para entender o que era aquela letra daquela música. Então, eu sempre me dediquei muito a passar as atividades aos alunos, né? Então, o pessoal, eu falei, ele deixava o filme, não, a senhora, ele nunca deixou. Então, eu tenho que continuar com o filme, né? Fala. Vai. Então, vamos ver aqui o que eu separei para vocês. Mesmo, na verdade, olha só, nós, nós não estamos falando da história do Brasil. Mas nós estamos, já falamos da escravidão, falamos de escravos no Egito. Olha, vê, senta e vira para frente. Você está com muita saudade dos seus amigos? Eles se veem, bota que eles se dão de frente, né? No Egito tinha escravo. Na Grécia tinha escravo. Em Roma tinha escravos. Olha aí que a gente está trabalhando a escravidão, ó. Só não estamos trabalhando a escravidão no Brasil, que é assunto do sétimo ano. Tá? Olha. Você já tem o dia? Já tem o dia? Sim. Vocês, os dois sextos e o sétimo, vai apresentar dia 22. Os oitavos e o nono, vai ser dia 23. Lá embaixo. Tipo, na hora do recreio. Aí todo mundo vai ficar direitinho lá embaixo. E aí vão subir. Cada turma ia fazer a sua presa pra cá. Não. Só a gente da escola. E aí vai comer. Só a gente da escola. E aí a gente vai comer. Comer o quê? Comer o quê? Comer. Cada um sugeririnho. Depois vocês merenarem. Depois do recreio, a gente comece. Tá? Também não são as aulas todas, não, gente. É uma coisinha rápida. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não, isso aí foi lá da outra escola. Peraí. Peraí. Peraí que eu vou compartilhar, tá, gente? Ai, calma. Não, gente, no dia 22, após o recreio, a gente vai falar direitinho. Aí, eu vou chamar 61, aí vamos subir lá e vamos cantar. Desceu, 62, vai fazer a apresentação deles. Acabou, desceu, 71, vai subir e fazer a apresentação. Acabou, aí no outro dia as outras termas. Tá? Amém, 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 amém. A mim, amém, amém também. A mim, amém, amém, amém. Amém. Viu, já resolvendo dele a leitura de uma preenchida, né? E vai ser mais que eu já falei. É, 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 tudo dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só, ó. Cadê o Tudo 2? Hoje? Deixa eu ver se não entendeu. Aqui, parou. Aê. Olha só. Eu não sei qual é o motivo de ficar falando, dando xilique e estrique-trique aí na cadeira na hora que eu colocar a música. Primeira coisa, primeira coisa, observar a letra da música. De que que fala a letra? Afinal de contas, vocês, no quinto ano, tiveram esse conteúdo. Então, não é uma coisa tão estranha. Olha só. E outra coisa, a gente vai passar nesse momento, depois a gente vai entrar na revisão oral. E cuidado para o comportamento não fazer você perder pontos de onde você vai ganhar. O que? Vou compartilhar aqui para vocês, gente. Primeiro. Olha só. Se eu gastar muito tempo aqui, eu nem vou fazer. Vou partir para a revisão. Não é? Por quê? A revisão, o teste é amanhã. Então, se a gente gasta muito tempo num horário, não vai sobrar para o outro. Tem necessidade. Deixa eu ver aqui para compartilhar. É, calma, gente. Calma. Pessoal de casa vendo a tela? Sim. 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 Eu vou desligar meu som. Primeira vez, só observe o que está dito na letra da música. Depois a gente tenta acompanhar. Primeiro é só para a gente conhecer. Eu queria pegar aqui. O que, filha? 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 Eu sei. Paulo, vocês são muito afobados. Agora, a festa, ainda tem o que, filha, a gente. O que, filha? Não brinca, o que é isso? É. Não brinca. Aí, vai sacar agora, para a gente ouvir. Podemos? Pode. Pode. Mas vamos lá. Vamos lá. Mão de obra escrava E o Brasil inteiro Foi eliminada A lei? A lei aurea já veio Em 13 de maio E Isabel assinava E na monarquia A crise aumentava A lei só dizia, escravo é liberto, mas sem assistência, o futuro é incerto. Não foi um presente, foi uma conquista, um movimento abolicionista. A luta prossegue, por cidadania, combate ao racismo, missão de todo dia, combate ao racismo, missão de todo dia. Eu sei que essa é a música, ela só fala lá para o pessoal. Pode. Vai, é curta? Não, não, não vai não. Olha só. Você quer saber como consegui suavizar o meu pescoço de tartaruga? Ai, gente. Tato em casa? Olha só, sem fazer... Tato em casa. Tato em casa. E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria. Seja bem-vindo ao canal História Chico Ritz. Eu sou o professor Chico e hoje eu trago... Olha só, eu sei que não é um ritmo tão animado, mas a música tem a mensagem do processo da abolição. Nós vimos que os negros foram escravizados e foram libertados, mas sem ter nenhuma especificidade. Quer dizer, eles foram libertos. E aí, não tinha casa, não tinha salário, eles não tinham nada. Então, fizeram a libertação, mas não deram nenhum apoio aos libertos. Então, a música, ela fala sobre isso. Os abolicionistas que eram as pessoas que, vamos dizer, grupos que tentavam libertar os escravos. Na novela do imperador, passa muito isso. Essa questão da libertação... Essa libertação dos escravos. que a princesa Isabel já falava da luta dela mesmo com os negros, que iriam pagar para a liberdade. Mas eles não tinham como libertar todos os negros que chegavam aqui no Brasil. Cerca de 4 milhões, desde a chegada dos primeiros navios negros, 4 milhões de africanos chegaram aqui no Brasil. Então, eram muitos escravos. Por quê? Quem tinha as terras, precisava deles para trabalhar. Escravo não recebe salário. Então, era tudo lucro total para o dano da terra. Você não pagava pelo trabalho, mal dava um ambiente para ele dormir e se virava lá para a comida. Então, a gente tem ali essas questões que são colocadas na música. A gente não está em um concurso de Devoi, lá na apresentação. Nós estamos lá lembrando dessa trajetória da vida do negro, desse africano que chegou aqui e, quando liberto, principalmente quando liberto, não teve apoio de ninguém. Muitos preferiram ficar nas fazendas onde trabalhavam, mesmo se não se der. Está liberto, mas eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho onde dormir e tenho que comer. Se ele sai, teve muitos com aquela esperança, Ah, estamos liberto, então sai, vai embora. E aí, vai para onde? Então, gente, essas questões, elas são colocadas pelo dia da consciência negra. Os negros foram discriminados até os dias de hoje. Os europeus, principalmente os portugueses, fizeram essa questão. Eles não eram cristãos católicos, então eles eram o quê? Então, eles podiam se era ninguém, se eram dois, como eles se referiam, poderiam se vender e se comprar. Como se encontra? Escojo. Então, a gente tem que entender essas questões. Por isso, que eu coloquei, escolhi essa música para vocês, para nós cantarmos. Vou colocar a letra do papelzinho, aí vai colocar o som lá embaixo, só que não vai passar a letra aqui, por isso que eu vou trazer no papelzinho, todo mundo vai ficar com seu papelzinho e vai cantar. Para cantar, é preciso, não é gritar, porque aqui na sala, mesmo falando alto, o ambiente é fechado. Lá embaixo, o pátio é maior, é aberto. Então, a gente vai ter que cantar para as pessoas ouvirem o nosso recado através da música. A ideia é essa, é pensar sobre essa vida que o negro teve, desde a sua cidade aqui, até após a liberdade. Hoje, tem uma música que eu coloquei aqui para os sétimos anos, o pessoal foi tão desanimado, lá derrava. Ele fala que antes o negro morava na favela. Ou, desculpa, na senzala. Antes ele morava na senzala. E hoje, muitos, aí a música fala que ele mora na favela. Não estou dizendo todos, nem estou dizendo que a favela é um lugar ruim. Lugar ruim ou pessoas ruins, a gente tem em várias regiões. Nada foi para isso. Mas é para a gente ter a noção de que o negro não foi preparado para entrar numa sociedade. A gente não teve nenhuma outra produção, a não ser, capinar, trabalhar na agricultura. Que fala que ele mora na favela. Porque se arrumasse um trabalho, desde que ele tivesse, ele queria me receber pelo trabalho. E aí, o dono da favela ia ter que gastar, porque ele ia ter que pagar aquele pelo trabalho. E aí, eu tenho uma história que eu tinha que ter uma menina, a minha veloura, que eu tinha que fazer. A hora de ela, e ela foi tão bonita, que eu tinha que esperar a dança. Então, não conheço não, mas provavelmente vai ter a nação. Não tem nada a ver o petróleo com o negócio da cor. É porque ela ficou com tanto dinheiro, ela devia ter seu tanto, que ela ficou considerada como uma pessoa se fosse branca. É, porque ela tinha dinheiro. Infelizmente, nesse mundo capitalista, quem tem dinheiro é quem se destaca. Você não tem dinheiro. Oi? Exatamente. Quem não tem, por isso, gente, é que precisa-se aproveitar o estudo que você tem. Os pais estão pagando. Aproveita e pensa quantas crianças gostariam de estar aqui no Araújo de Santos estudando. E não podem. Às vezes, está até ajudando a mãe no trabalho. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Valorizar. Não importa se você é branco, não importa se você é negro. O negro não tem que ter vergonha da sua cor. Porque todos nós viemos do continente africano a partir do negro. Então, as pessoas que não sabem disso, são aquelas pessoas exatamente as que têm o preconceito. Falam. Vale. Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Se meus alunos compreendem essa fala, eu fico já, assim, satisfeita. Porque eu sei que ele jamais, ele mudará o pensamento dele nessa questão. O que você não quer para você, você também não queira para o outro. Só que o outro é negro, o que importa se o outro é negro? A cor não diz nada. Tá? Então, vamos ver. Vou colocar aí agora para a gente tentar acompanhar. Vou colocar na plataforma. Tá? Na plataforma vai estar especificada a poesia da 62. E vou colocar, porque quando eu boto para texto ano, a gente vai para as duas turmas. Mas vou especificar que a tênica, a poesia da 62, e de vocês a música. Eu não tive muito tempo, eu fiquei até tarde procurando atividades para vocês. A não ser... Não, não. Seria só cantar. Mas, se, caso não queira fazer a apresentação da música, eu separei aqui uma outra poesia de consciência negra. Aí, a gente pode separar e fazer uma jogada aqui de apresentação falando. Aí, a gente vai, então, fazer uma votação. Eu vou ler aqui a poesia. Sou a alma que ontem nasceu no mundo. Sou filha da África, dos olhos de pérolas, do sorriso de marfim, dos sonhos dos atabaques em noite de luar, da roda de capoeira, do jongo ou maculelê. O jongo é um tipo de dança que os negros faziam. E o maculelê também, que eu sou apaixonada, sou doida para fazer uma apresentação de maculelê aqui na escola. Nunca consegui. Vamos ver se ano que vem eu consigo. É maravilhoso. Você é 20 e 20 anos, não é? É. Tem isso mesmo? Sim. Sou da raça que irradia perfume de alegria. Sou semente da história humana, devida, apesar de tanta dor. Dos canaviais, esse exalado, das mãos calejadas e exploradas pela injustiça. Podem tirar a minha vida, menos o direito de sonhar, de ter esperança, de lutar por dignidade e respeito. Nem que seja um grito mudo, clamando por igualdade e justiça, que pode acreditar no amanhã melhor. Risos de marquim, dos sonhos dos atabacas e noites de luar, da roda de capoeira, do jongo ao maculelê. Sou da raça que irradia perfume de alegria. Sou semente da história humana, de vida, apesar de tanta dor. Dos canaviais e sensualas, das mãos calejadas, exploradas e injustiçadas. Podem tirar a minha vida, menos o direito de sonhar. Pode ter esperança de lutar por dignidade e respeito. Nem que seja num grito mudo, clamando por igualdade e justiça, e de acreditar no amanhã melhor. Ela até repete a mesma parte. Então, é um poema também. Não tinha autor. E tem uma outra aqui. Essa aqui foi, acho que, de 2019, um aluno chamado Pedro Antônio de Oliveira, do oitavo ano de um colégio chamado Colégio Nossa Senhora do Rosário. Ele escreveu essa poesia aqui, que também é belíssima, né? Muito bonito, ó. E aí, a gente vê. Ou ficamos com a poesia, ou fazemos a música. Quem quer a música, levanta o dedo. Quem quer a música? Acho que a maioria, né? É a mesma dela. Isso. Tá bom, tá bom. Então, vamos à música, então. Eu vou deixar essas daqui pra... Eu nem queria não aguentar voando hoje. Foi? Vale. Então, vamos lá. Vou ter que ir lá abrir de novo. Só que eu preciso, né, dos amigos... Espera aí, espera a propaganda. Vou pular. Espera lá pra poder pular. Tia, pra ficar fácil. Oi? Assim, mas não precisa acertar aqui o negócio pra dar praia. Só pra ficar fácil. Não, 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 não. Então, vai... Ó, vai... Aperta o espaço. Ó, não. Ah, sim. Aí, aperta a casa. Pera aí, pera aí. Então, vamos lá, gente? Olha só. Deixa eu fazer uma colocação. Apresentação. Cantando a música, né? Como eu falei, eu vou escrever a letra. Vou botar ela numa cartulina aqui pra ninguém ficar com um pedaço de papel raspado, né? Aí, vou trazer, todo mundo vai ficar com a sua música direitinha para cantar. Então, vai? Tá. E aí, pode ir treinando em casa a música. Ah, posso ir dando pausa e escrever também. E aí, na terça-feira, nós vamos fazer um ensaio legal, né? E outra coisa. Podemos também, como eu falei, fazer uma apresentação com uma coisa diferente. Por exemplo, todo mundo vem com as roupas da escola. Quem tiver uma camiseta preta... Quem tem uma camiseta preta? Eu. Quem tem? Eu. Então, acho que todo mundo tem uma camiseta preta. Eu tenho uma camiseta preta. Se for branca, eu tenho uma camiseta preta preta. Ah, ó. Por aqui, já tá com uma, ó. Gente, eu posso ouvir? Tá, tudo bem. Então, aí, no dia 22, traz a camisa. Depois é só mudar, né? Vamos fazer um visual diferente, né? Então, acho que fica legal. Então, a camiseta fica a mesma. E aí, nós fazemos essa apresentação. O pessoal que está em casa, por exemplo, teve um aluno lá na outra turma... Depois você vê a revisão, né? Olha só, gente. Teve um aluno, até foi dessa turma aqui, que perguntou, professora, eu estou online. Eu posso, nesse dia, ir presencial? Não pode. Então, aqueles que, porventura, quiserem vir, participar, se os pais permitirem, né? Poderá vir no dia 22 para participar também da atividade. Participou da atividade e depois vai embora. Então, eu acho que fica aí a critério de quem quiser e puder. Não estou obrigando ninguém a vir. Estou dando uma sugestão. Tá? É verdadeiro. É. Então, vamos lá? Vamos passar de novo? Vamos observar? Eu vou passar, vou parar e vou colocar de novo para a gente já ir cantando. Mão de obra escrava E o Brasil inteiro Foi eliminada A lei áurea já veio Em 13 de maio Isabel assinava E na monarquia A crise aumentava A lei só dizia Escravo é liberto Mas sem assistência O futuro é incerto Não foi um presente Foi uma conquista Do movimento Abolicionista A luta prossegue Por cidadania Combate ao racismo Missão de todo dia Combate ao racismo Missão de todo dia Você vê, observaram a última frase? Combate ao racismo É uma missão de todo dia Não é só da lembrança da semana da consciência dele Mas é uma coisa de todo dia Então, a letra Ela está bem devagar Tem que aonde tem as vírgulas Tem uma paradinha Aonde tem duas palavras grandes Tem uma paradinha É só isso Não está difícil a letra E eu vou trazer escrito Vocês vão conseguir Olha Ah Ah Como é que é, Daniel? Ah Então, vamos lá Vamos lá De novo É, gente Ele tem um problema Agora vocês vejam Ele tem um problema De visual Mas isso não impede ele De fazer nada Principalmente de Fazer as músicas Ele tem música Para muitos fatos Dentro da história Ele é professor de história Tem os vídeos mais antigos Tem vídeos mais novos Ele Eu não ouvi Mas eu vi ontem Que ele Eu vou colocar para ouvir Quando eu chegar em casa Ele fez uma música Sobre a pandemia Eu ainda Eu ainda não ouvi Eu vou ouvir hoje Quando eu chegar em casa Eu vi o que ele fez Interessante Não Interessante Então é legal A gente Porque a gente A gente aprende Cantando de uma forma Diferente Então Podemos de novo? Sim Podemos de novo? Isso Podemos também Quando acabar o assunto Então Pessoal de casa Cantou aí? Cantou não? Não ouviu o pessoal Cantando não? Sim Então vamos lá? Vamos aprender Precisa cantar? É para cantar É para aprender É que o senhor está muito bem É Mas é muito difícil Você pode cantar Aqui Eu estou falando em marcar Luan Vamos sair Para ir aprendendo Mesmo Não Vamos ligar o microfone Só para você ir aprendendo Tá? Então vamos lá Tá bom Mais uma mão Tá bom Tá bom Eu estava cantando Esse conteúdo Mão de obra escrava No Brasil inteiro Foi eliminada Foi eliminada A lei áurea já veio Em 13 de maio Isabel Isabel assinava E na monarquia E na monarquia A crise aumentava A lei só dizia A lei só dizia Mas marcha A luta A luta A luta E por cidadania Combate ao racismo Missão de todo dia Combate ao racismo Missão de todo dia O racismo Vou lá, mais uma vez Depois a gente vai para a revisão Mão de obra escrava No Brasil inteiro Foi eliminada A lei áurea já veio Em 13 de maio Isabel assinava E na monarquia A crise aumentava A lei só dizia A luta prossegue A luta prossegue Por cidadania Combate ao racismo Missão de todo dia Combate ao racismo Missão de todo dia Bora Com crédito Bom, então Vimos que a letra é bem fácil A mensagem é ótima E aí Vocês vão ficar encobridos Aí Oi, Nicole Pode falar Eu vou colocar na plataforma Não, não é não Você está de brincadeira Eu estou fazendo a coisa Eu queria que ela está Que ela está fazendo Ela está fazendo Então Ela está fazendo Ah, a música A música A música A música Olha só Agora nesse finalzinho, vamos pegar o livro. Vamos pegar o livro para fazer distribuição de pontos extra. Vamos parar? Agora você aguenta aí. Calma aí. Olha só. Vamos pegar o livro. Olha só. O que eu vou fazer? Vamos pensar. A revisão será oral. Então, eu vou escolher um aluno ou da sala. Depois vai me perguntar e eu não vou responder. Porque está assim muito difícil. Meu amigo, senta lá naquela cadeira lá. Pula a marinha e senta lá. Agora. Não tem problema. Vamos lá. Rapidamente. Vai para a sua darta lá no ponto. Não é? Eu vou pegar. Não está, não. Eu já troquei. Agora, é sentar e virar para frente, porque o encosto da carreira é aqui. Não é a parede. As três filas aqui sentam corretamente. As do canto, a maioria se escola na parede. Não sei por quê. Não, não fica confortável. Você ajeita aqui as costas. Olha só. Capítulo 11 é o capítulo do nosso teste. Capítulo 11. Abra no capítulo 11 dele, história. Olha só. Uma coisa. Gostaria de colocar também. No teste, presta atenção. No teste, tem uma questão lá que ela pede para você identificar qual a que não está combinando com a pergunta. Então, quando eu tenho o não, Letícia, quando eu tenho o não no enunciado, eu botei até com a letra bem grande, maiúscula, é porque você vai marcar a questão errada. Geralmente, na múltipla escolha, a gente marca a certa. Mas, quando tem esse não ou a palavra exceto, a gente marca a errada. o que eu tenho? Eu não sei se vai dizer mais dinheiro. Então, leia com atenção primeiro antes de responder. Não adianta ler. Faça a pontuação, entenda a palavra que está colocada ali para depois você fazer a análise e responder. Ah, mas eu não sabia. Estou avisando. Leia com bastante atenção. Não tem nada difícil. Só fiz uma questão um pouco diferente para que vocês vão aprendendo esses tipos de questões que vocês vão encontrar aí pela frente. Tá? Então, o que eu fiz lá na outra turma? Abri o caderninho aqui para pontos extra e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar alguns da sala de aula, vou chamar alguns de casa e e vou fazer, você vai falar com o seu livro aberto, eu vou dizer qual é o assunto, quais são os assuntos? Os assuntos que estão escritos aqui, tem reinos germânicos, tem vazões germânicas, eu não vou ficar falando página, eu vou falar o título. Então, a gente tem aí Idade Média, Crise do Império Romano, os títulos que tem nos assuntos. Tá? E aí, presta atenção que esse é o grande lance. Eu vou perguntar rapidamente, infelizmente, eu não posso esperar cinco minutos. A pessoa, se souber, olhando lá no livro, não, olhando lá no livro, o que vai acontecer? É, se ela chama, se eu chamo Maria Evoada, faço a questão para ela, outros sabem a resposta, vamos levantar o dedo, o pessoal de casa também, vai levantar o dedo, não precisa ficar com a... não, nada disso. Pô, o que eu falo? Levanta o dedo, com a outra mão, você segura a boca. Para não falar. Porque só vai falar quem eu chamar. se você fala na hora da vez do outro, você vai ficar sem texto. Tá bom? Então, foi tranquilo lá, Revisão. Espero ser aqui também. Deixa eu colocar aqui a data de hoje. Então, eu até vou começar com Maria Evoada. Lá no Império Romano? Não, os reinos germânicos. Não, os reinos germânicos foram da origem a vários países que a gente tem hoje na Europa. Hoje não tem mais reinos germânicos, os países. Não, eu falo de reinos germânicos. Não, não, era o nome deles que era isso. O significado é diferente. Então, vamos lá. Olha só, vamos fazer a experiência. Ninguém vai gritar, ninguém vai ficar falando. Eu estou vendo. Se ela não souber, eu passo para outro e aí vou ver aquele colega tanto de casa também. Então, vamos começar para a gente não perder muito foto. Então, vamos lá. Maria Eduarda, eu estou falando da organização social do germânicos. Veja no livro aonde está nesse capítulo organização social do germânicos. Então, a pergunta é para ela. Então, você pode me dizer aí o que seria, como seria, ou, vou contar assim, o que seria esse termo de como intactos? O que era isso? Você pode olhar aí. O restante e silêncio. muito bem. Muito bem. ela está vivendo com o direito. Isso. O comitato, ela está colocando ali, está aí, eu pedi para que marcasse, aí a organização social, um, dois, três, quatro, cinco, esta linha tem aí, né? Comitato, era um juramento entre os guerreiros e o chefe, jurarem, lutar, né? Por aquela causa, até o fim. Então, nada mais do que isso. Então, bom. Vamos ver o senhor Pablo, os assinamentos três ali. Isso. Pablo, vou jogar esta para você, ver se tu faz o olho. Vamos dizer assim, lá, olhando para o mapa da página ao lado, né? Das invasões germânicas, a gente tem aí, eu gostaria que você me falasse, tem a legenda, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. E aí, aonde foram os dois impérios que teve a maior concentração de invasões germânicas? É só você olhar o mapa. Império Romano do Oriente, essa parte laranja, em parte verde, é do Oriente, parte do Ocidente, certo? Muito bem. Está tudo bom, e o pessoal? Então, a gente pode perceber aqui, nesse mapa, que a parte laranja é a parte do Império Romano do Ocidente, em verde, a do Oriente. e a gente percebe a invasão sendo mais nessa parte do Ocidente, né? Então, está ok. Vamos ver Letícia. Agora, para Letícia. Vamos ver, Letícia. Você vai me colocar agora aí? Qual foi? Aí, está aí. Está dentro de invasões germânicas. qual foi o imperador que fez essa divisão? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Aí, o pessoal de casa também pode levantar a mãozinha. O eu não, só se... Ele tinha lá. Espera aí. Não, eu quero saber qual foi o imperador que dividiu Império Romano do Ocidente do Oriente. Teodógio. Ah, quem falou aí? Tiago Castro. É. É, então, mas aí ele já respondeu, né? Para a Índia. Tiago, não era, não era para ter falado, era só para levantar a mão. Tá? É para poder, a colega da Clema. Eu vou colocar o ponto para ele, mas eu vou, eu faço outra para Letícia. Espera aí. Tiago. Ok. Pessoal, segura aí. Segura. Letícia, para você ainda dentro dessa questão aí das invasões germânicas. Vamos colocar aí. Deixa eu ver. Espera aí. deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, falando de religiosidade. Tem um título. Tudo que eu estou falando tem título. Seja em verde, seja em vermelho, seja em rosto. religiosidade. E religiosidade, sei lá, falando aí, é sobre a parte religiosa em relação aos germânicos. Então, eu gostaria de saber qual foi a igreja que se tornou mais poderosa a partir desse momento aí. religiosidade. O que é que vai em relação aos germânicos? Religiosidade. De outro lado. Ah, vai, vai. A gente vai. Letícia, infelizmente, eu não posso esperar muito. Vou falar assim, deixa eu passar para o meu amigo aqui, que é. João Pedro. Qual seria, João Pedro? a igreja católica, certo? Igreja católica. Qual? Eu estou enchendo. Eu perguntei se é uma igreja. É. 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 De repente, você acerta a outra. Tá? Agora, deixa eu chamar alguém de casa. Então, vamos lá para a parte anterior. anterior aí. A pogeia queda do império, a crise do império. Porra, sim. Então, vamos ver aqui. Espera aí. Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Larissa, pode ser você? Larissa? Larissa? Oi. Isso. Vou jogar uma perguntinha para você. se um dos colegas que estão em casa soubesse, ó, levanta a mãozinha e aguarda aqui também. Então, Larissa, sobre a crise do império romano. Então, dentro desse tema aí, nós vamos ter crises, né? Nós falamos muito, o tempo inteiro, sobre a crise que foi por causa de tantas conquistas. Ai, olha só, tantas conquistas, né? Que, imagina, o território do império romano foi enorme, conquistou muito, né? E aí, com isso, gastou-se muito, né? Gastou muito dinheiro com a guerra, que voltam às guerras. Então, o que que resultou depois dessas conquistas todas? A gente tem aí sobre a crise do império romano, Larissa. Dá uma olhadinha aí, vê se dá para você falar. O que que aconteceu, o que que resultou depois dessa crise? A mãe, você já foi também, segura aí. Bom, também é a mesma coisa, eu não posso esperar muito tempo. Deixa eu ver a moça lá atrás, a Micaela. Fala, Micaela. Isso, né? Então, diminuiu o comércio, a crise, a arrecadação de impostos, né? Porque as pessoas não tinham como pagar, vai pagar porra. Então, o dinheiro que recolhia do imposto acaba diminuindo. também, né? Até mesmo a circulação de moedas também diminui, né? Porque se você está desempregado, como é que você vai comprar? É igual os dias de hoje, ok? Então, foi a Micaela que eu tinha chamado e a Micaela me escondeu. Vamos para a próxima. Atenção, vamos ver agora. Bruno, pode ser você? Ainda agora sobre a idade média, do lado, idade média. Pode ser você, Bruno? Ah, gente, que o pessoal não fala. Ele não tem áudio. Ah, ele tem áudio, tá bom. Tá bom. Então, peraí, então deixa eu ver aqui. Agora, gente, gente, eu ainda não fiz a pergunta? É, eu ainda não fiz. Então, vai para a moça aliás? Oi? Ah, tá bom. É, a moça aliás? Yasmin? Yasmin, aí, dentro do contexto de idade média, por que falava-se que a idade média era considerada idade da história? estreva? Calma. Calma. Você falou sim, você já respondeu. Espera um pouquinho, calma aí. Isso, ok. Então, a gente tem aí o período da idade média que foi chamado de idade da estreva, né? porque esse período teria acontecido muitas doenças e a gente ainda vai falar, como eu disse, nós ainda vamos continuar o capítulo do medieval e no início do sétimo também. E aí, a gente vai falar das doenças lá, grandes epidemias como a gente teve aqui, está tendo, né? da coronavírus, tá? A gente vai conhecer. Intolerância religiosa, não aceitarem, né? A religião que a pessoa optou. Então, é isso aí. Meu amigo lá atrás é o? Júlio. Júlio. Olá, Júlio. Vamos para o Júlio. Vamos ver. Júlio vai me dizer... Ah, sim. Deixa, vamos para outro termo. Vamos para trás um pouquinho. Aí, Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente. Vamos fazer a de Júlio. Olha só. Mesmo não indo todos, na semana que vem, na terça, a gente tem duas aulas, a gente continua, mesmo tendo passado o teste, tá? Para ver que todos tenham o direito de ter o adquirir o seu apoio. Tá bom? eu também tenho que ver para a gente poder não fazer. Hã? Para a gente poder não fazer. Sim, ué. Não é isso que está acontecendo? Não, a gente tem que ver. Ah. Então, peraí, deixa eu fazer a pergunta para o Júlio. Júlio, presta atenção, Pedro, senta, palma. Espera. Olha só, Pedro, aí dentro da arte bizantina, bizantina, dentro da arte bizantina, quais eram as características da arquitetura bizantina? O que eles costumavam usar nas construções? Ok. Então, as características da arquitetura bizantina eram curvas, a gente tem aí do lado a igreja de Santa Sofia com muitas curvas, cúrbulas, cúrbulas, né, no teto, e um mosaico, que eu passei nas slides para vocês, né? Ok. Vou jogar uma última. Essa eu vou jogar uma última pega, né, pegando com o dedo. Então, eu falei de império bizantino. por que que o império bizantino, ele muda de nome? Peraí. Fala, Daniel. Não está aqui imediatamente assim, não. Eu falei muito sobre isso. Peraí. Por que que era o império bizantino e mudou para que nome? E por que que mudou de nome? Peraí, calma. Peraí, lá não levantaram. Se ela não acertar, eu passo para você. Fala lá. Constantinopla. Mudou para Constantinopla. Por que que mudou para Constantinopla? A localização da cidade, né, divisa entre Ásia e Europa, privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passava grande parte das rotas de comércio marítimas e terrestres entre os dois continentes. Isso. aí o Oliver acrescentou o que? O imperador era o imperador. O imperador na época era Constantino, ele era imperador podia tudo, então ele muda o nome da cidade de Guizâncio para Constantinopla, ponto também. Ok? Então, na semana que vem, segunda, não vamos nos ver de novo, né? Periado. Periado. Na terça, a gente termina essa revisão valendo pontos e aí a gente faz mais um pouquinho do ensaio e começamos o capítulo nosso, ok? E eu não fiz chamada, deixa eu fazer chamada se o nosso povo me mata. Adriele, eu vou fazendo e vai saindo. Adriele, Bruno, ok, Bruno. Carolina, César, Daniel, Tietchan, Gabriel, Giovana, Isabel, João Pedro, pode sair, quem acha aí? Júlia, César, pode sair, Camine, Kef, Laura, Larissa, Laura está presente, Larissa também botou no chat. Tá, Laura, vai sair, vai sair, vai sair, eu já chamei, gente. Então, brinca. Tchau, Laura, Letícia, Bevi, Luane, presente, Maria Augusta, Maria Eduarda, Marina, Marina, Mariana, Matheus, Micaela, Nicole Valério, Oliver, Pablo, Pedro Henrique, Rion, Taisa, Tiago, presente, professor, Tia Cássio, Tiago, ok, Vinícius, Tia Cássio, Tia Cássio, Tia Cássio, Neu, Deu, Tia Cássio, Tot denci Tia Cássio, eu acho. Até a perlação. Ah, é. Tchau.